E a gente já começa, Fábio, esse nosso jornal de quarta-feira com o nosso giro de repórteres para trazer notícias aqui nessa edição do Jornal da Rede Alesp. Exatamente, Júlia. Vamos conversar com Guga Mendonça. Bom dia, Guga. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, Júlia. Muito bom dia a você que nos acompanha aí nesta manhã de quarta-feira. Vamos aí de notícias do Parlamento Paulista. Durante a sessão extraordinária que aconteceu na noite de ontem, os senhores deputados aprovaram o projeto de lei 1339 de 2019 do governador João Doria, um projeto que veio do Executivo com o propósito de alterar um trecho da norma que rege a distribuição da taxa judiciária advinda dos serviços públicos de natureza forense. A Lei nº 11.608, de 2003, em vigor no Estado, prevê, no seu artigo 9, que um percentual de 10% do valor arrecadado com tributo judiciário seja destinado ao custeio das atividades dos oficiais de justiça, enquanto 60% do montante entrega o Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP. O projeto aprovado aqui na Assembleia Legislativa mantém as porcentagens que foram estabelecidas, mas determina que mais recursos sejam encaminhados ao TJSP. Assim, o órgão do judiciário terá direito a 30% do total arrecadado que serão realocados do Tesouro do Estado e deverão ser aplicados aí no pagamento de despesas com o pessoal, né? Também está aqui na Assembleia Legislativa mais uma sessão que esse projeto está tramitando, é o projeto de resolução número 15 de 2020, de autoria do deputado Campos Machado, do PTB, que acrescenta ao título 19 da realização das atividades parlamentares em ambiente virtual no contexto da pandemia provocada pelo coronavírus. Lembra que o projeto 14, que é o anterior a esse, foi discutido aqui na casa na semana passada, os deputados não chegaram a um acordo, porém, em reunião de líderes, muitos líderes pediram que o deputado Campos Machado reapresentasse o projeto de resolução com algumas emendas acatadas e agora sim o projeto deve ser aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Rodar um pouquinho a agenda da casa, né? Como vocês disseram aí na primeira notícia, daqui a pouquinho tem reunião da CPI das quarteirizações com a finalidade de apreciar a pauta com três itens e proceder à oitiva do senhor Renilson, Ren, presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde, o IBROS. Ele é convidado aí da CPI na finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes à CPI. Logo mais às 10 da manhã você acompanha esse evento em ambiente virtual pelos canais da Rede Alessio. Vocês também destacaram reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura, Finanças, Orçamento e Planejamento com a finalidade de apreciar o projeto 931 de 2019. Acontece esse evento logo mais às 12h30 da tarde no Salão Nobre da Presidência e o projeto proíbe a cobrança da tarifa de esgoto pelas companhias de saneamento básico do Estado quando não houver a devida comprovação da efetiva prestação de capacitação do tratamento do esgoto. Então o projeto foi publicado em agosto de 2019, agora ele também tem regime de urgência e o autor é o deputado Aprígio do Podemos. Então é importante a gente trazer essas informações sem esquecer também que nós temos aí durante a semana, Júlio e Fábio, dois atos solenes agendados. Um amanhã, que é a reunião da Subcomissão da População em Situação de Rua, também mais um evento em ambiente virtual de iniciativa da deputada Beth Saão do Partido dos Trabalhadores. E na sexta-feira, às 5h da tarde, tem o ato solene em defesa do patrimônio público do Estado também em ambiente virtual, iniciativa do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Júlio e Fábio, eu estou aqui e a hora que vocês quiserem eu posso trazer mais informações para vocês dentro desse jornal da Rede Alespe nesta quarta-feira, tá ok? Obrigado, Guga. Perfeito, Guga Mendonça. Durante o jornal, né, Fábio? Ele vai atualizando para a gente o que está acontecendo nessa manhã aqui no Palácio 9 de Julho, certo? Com todas as pessoas.